E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Ficamos aí um mês, mais ou menos, sem fazer vídeos, mas estamos de volta, estou tentando aí aos poucos, estou usando o celular da minha esposa, o meu celular deu problema e eu não estou conseguindo fazer vídeo do jeito que eu gosto de fazer, então está um pouquinho complicado, eu preciso de arrumar um celular novo para mim, não dá para comprar agora, então nós vamos fazer o que der aqui por enquanto, tá? Pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Estava com saudade de falar com vocês já, estou devendo aí alguns vídeos, o pessoal está pedindo vídeos aí com algumas coisas, e nós vamos, na medida do possível, atender todo mundo, tá? De antemão, quero dizer que pretendo fazer uma live muito em breve aí, para responder perguntas de inscritos aí, tem muitas perguntas esperando aí para ser respondidas, vou tentar fazer em formato de live e vou deixar à disposição no canal, lá gravado, para você que quer ver essas perguntas lá, tá bom? Muito em breve vou estar fazendo isso, talvez na próxima semana, se Deus quiser. Agora eu quero dizer para vocês, nós estamos fazendo um teste aqui, desenvolvendo uma nova técnica de acabamento aqui, no dorso do alicate. Vocês conhecem o meu trabalho? Deixa eu virar aqui para vocês. Aqui tem o rebolo que eu uso para dar acabamento, essa máquina aqui, né? E eu geralmente, quando eu afio o alicate, isso aqui já é a terceira fase, ou a fase final da minha afiação. Eu coloco, eu coloco, primeiro eu preparo o alicate, depois eu afio o alicate, depois eu dou acabamento no alicate. Isso aqui já é a terceira fase, a fase do acabamento. O alicate já veio para cá, afiado, ok? Tá afiado. Então, o que nós temos que fazer aqui agora? Dar o acabamento. E aí eu já até adiantei alguma coisa aqui, tem dois alicate. Esse aqui, por exemplo, não está feito, tá vendo? Eu já afiei ele, mas ficou aqui aquela parte grossa aqui, rombudo. Esse aqui eu já preparei, já está bem fininho, né? Já acertei esse lado aqui e esse lado aqui. Aqui ainda falta, tá bom? Para igualar esse fio aqui principal, tá? Eu digo aí, já é a simetria, né? Para ficar bem simétrico os dois fios aqui, tá bom? E ter o melhor performance. A novidade é a seguinte. Aqui nas costas do alicate, nessa parte aqui, geralmente eu fazia aqui, ó. Fazia aqui. Quando eu rebolou dando e eu acertava aqui, ok? Só que, depois que eu dei uma trabalhada com o alicate D51, tem até um vídeo desse alicate D51 aí, é um alicate chinês. E eu percebi que o dorso dele, apesar dele ter sua dificuldade de ser chinês, algumas dificuldades lá, mas o acabamento dele no dorso aqui é interessante. E eu acredito que ele dá mais performance à manicure na hora de trabalhar. E a gente tem que sempre fazer as coisas pensando na manicure, pensando em melhorar a vida da manicure. Então eu estou fazendo uns testes aqui, que é colocar o dorso desse alicate, não mais reto, ou as costas do alicate aqui, não mais reto, como eu fazia aqui na pedra. Mas, desse jeito aqui, ó. Eu venho aqui nele e faço esse trabalho aqui. Eu vou fazer de um aqui para vocês verem como é que fica, tá? E aí vocês prestam atenção aí no antes e no depois, tá bom? Uma rápida interrompida aqui no vídeo, pessoal, para mim deixar um recado bem interessante aqui para vocês. Pessoal, eu sei que a maioria de vocês vem para o canal por causa da afiação, para aprender mais, agregar algum valor à sua vida, valor esse financeiro. Eu sei, é importante mesmo isso para nós. Mas a Bíblia, em Mateus 4, versículo 4, diz assim, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, não é só o dinheiro que é importante para nós nesse mundo. Talvez nesse mundo, mas existe um outro mundo. Existe uma vida eterna. E eu quero convidar você, que deseja conhecer mais sobre o caminho da vida eterna, a visitar a playlist que está na descrição do vídeo aqui. É uma playlist sobre discipulado. Aqueles que desejam aprender mais sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Você vai estar acessando o link e assim conhecendo mais esse caminho, tá bom? Que Deus abençoe vocês, obrigado e vamos voltar lá para o vídeo. Um abraço. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que ele está. Você tem... Ó, o dorso aqui. Você pega uma... Está bem reto, ó. Repare ele aqui que ele está reto assim para lá, ó. Reto, tá? Nós vamos tentar acertar aqui e abaular para você ver como é que vai ficar, tá bom? Vamos tentar. Dar uma posição. Olha só, pessoal. Ele dá assim uma queimada, porque fica ali deslizando. Eu não ponho força, não. Eu vou devagarzinho, tá? Para ele não queimar muito. Mas é natural ele dar essa queimada, tá? Mas olha como é que fica esse dorso aqui. Ele muda um pouco a... A dinâmica dele, ele fica bem diferente, tá? Ele vai ficar mais côncavo. Essa concavidade, na minha percepção, ela vai ajudar a manicure na performance dela lá na hora de trabalhar, ok? Vou tentar encostar os dois aqui para vocês verem. Costa com costa, né? As costas de um com as costas do outro. É pouquinha coisa, sim, de diferença. Você percebe que tem uma barriguinha ali no meio, ó. Esse aqui tá reto. Esse aqui tá queimado. Vou colocar a parte mais clara aqui para a gente conseguir... Ver se a gente consegue ver melhor. Tirar as molinhas, porque as molinhas estão me atrapalhando aqui. Junta as duas pontinhas. Olha lá, vocês conseguem perceber um pouquinho? É mínimo. É bem pouquinho, mas a dinâmica muda, tá? Jesus. Aqui, ó. A dinâmica dele muda. Percebe? Ok? Esse alicate aqui tava menor mesmo, tá? Esse aqui tá mais novo. Esse aqui tá menor. Não é porque eu fiz esse aqui que ele diminuiu, não, tá? Diminuiu um pouquinho, porque já foi afiado outras vezes. Mas, se fosse nesse aqui, diminuiria também bem pouquinho. A maior intensidade do... Onde você tira mais material é aqui no centro. No centro. No centro aqui, ó. No meio, né? Da ponta até o final aqui. É no meio onde sai mais material. Não afeta a estrutura do alicate, pra ele ficar mais fraco, entendeu? Ele quebrar. Então vai ser pouca coisa. Só que isso aqui são testes. Eu tô fazendo um teste. Já fiz aí uns 10 alicates assim. E entreguei pras manicures. Vou ver o que elas me dizem. Pra gente tá tendo feedback delas aí. Ver se elas acham que melhorou alguma coisa. Que tá... O alicate teve uma performance melhor na hora da cuticulagem. Porque, pela lógica, você tendo uma concavidade nessa parte. Não no fio. No fio não tem jeito de ter concavidade aqui. Porque senão ele não vai ficar afiado. Vai ficar aberto. Mas na parte de trás, pode ajudar. Na hora de você penetrar melhor aí numa... Numa... Numa cutícula mais complicada, né? Numa unha mais complicada. Tá? Então você... Me diz aí o que você achou. Me diz o que você achou. Se você já teve experiência com isso. Eu tô começando a testar essa técnica aqui. Essa remodelagem aqui dessa forma, tá? O rebolo é o que eu costumo usar aqui. Quanto menor o rebolo, mais concavo vai ficar. Tá bom? Se o rebolo for menor, ele vai ficando mais concavo. Depois no acabamento, é o processo normal ali. Opa, perdão. Na lixa ali, né? Mas eu queria mostrar pra vocês, tá? Como é que eu tô tentando desenvolver uma técnica diferente aqui. O que vocês me dizem? Tá bom? Pessoal, aguarde aí novidades no canal. Novas lives, novos vídeos, tá bom? Se inscreva no canal. Isso é muito importante. A gente fica aí feliz com vocês se inscrevendo no canal. O canal tá indo bem, graças a Deus. Na medida que a gente pode, ele vai crescendo. Na medida que a gente investe tempo nele, ele tá crescendo bem. E assim, nós vamos fazer uma live, tá? Em breve eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou colocar aí na comunidade aí, pra vocês darem uma olhada e ver quanto vai ser essa live. Beleza? Eu oro por vocês, vocês oram por mim. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe a vida de todos vocês.